E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Aprendi Lendo, que inclusive faz tempo que eu não fazia esse quadro por aqui. E hoje a gente vai falar o que eu aprendi lendo Flores para Algernon de Daniel Kiss. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Lembrando vocês que eu já tenho uma playlist com alguns vídeos aqui do quadro Aprendi Lendo, onde a gente aponta tudo que a gente aprendeu lendo determinado livro, determinada série ou saga. Eu sei que já tem aqui de Acotar, de Harry Potter, e agora a gente vai fazer de Flores para Algernon, porque realmente tem muita coisa que eu aprendi com esse livro. Aproveita já deixar aqui nos comentários outros livros que vocês gostariam de ver nesse quadro Aprendi Lendo. Tudo que a gente aprendeu lendo com os Bridgertons, com Jogos Vorazes, enfim, com outros livros, deixa aqui nos comentários que eu quero saber pra trazer pra vocês. Aprendi que as coisas nem sempre são o que parecem. Nós, seres humanos, somos condicionados a pegar pessoas como inspiração. Mas muitas vezes essas pessoas não servem só como inspiração, mas servem como um exemplo, um lugar a ser alcançado. Como se realmente a gente pegasse essa pessoa e colocasse em um pedestal, dizendo, meu Deus, essa pessoa maravilhosa, eu gostaria de ser igual a ela, eu quero chegar onde ela está, eu quero ser igual a ela em algum dia. O que a gente não conta é que essa pessoa também é um ser humano, assim como nós. E muitas vezes a gente não acaba pegando um feito da pessoa como inspiração, mas sim a pessoa por si só. E nessa a gente esquece que ela também tem defeitos, que ela também erra, e que ela também é um ser humano como qualquer outra pessoa. Então é legal a gente pegar esses feitos, pegar situações e colocar sim como uma inspiração, mas nunca endeusar as pessoas como se elas realmente fossem perfeitas, e a gente tivesse que trabalhar muito, que lutar muito, que aprender muito pra chegar no nível daquelas pessoas. Entendeu? Isso é meio que diminuir nós mesmos e as nossas conquistas. Aprendi que quanto mais inteligente, quanto mais consciente, mais problemas a gente tem. Isso é uma coisa muito discutida no livro, na verdade. Existe essa frase dentro do livro que fala, quanto mais inteligente, mais problemas você tem. Na verdade, isso, quando falado, até gera certo espanto. Mas é uma coisa muito comum na vida e muito natural, na verdade. Quanto mais você pensa no problema, quanto mais você pensa na situação, mais você vê problemas, mais você vê e-sis, mais você vê poréns nas situações. E isso acaba dificultando muito mais a vida. Já viu quando falam que a vida é fácil, a gente que torna ela difícil? É basicamente isso. Quanto mais a gente pensa nas coisas, mais problemas surgem, e mais poréns surgem e a gente fica muito enlouquecido com essa situação. Na verdade, isso pode até soar como uma coisa negativa. Mas é a sina da vida, basicamente. Enquanto existirem os seres humanos, vai existir esse questionamento, esses poréns e essa coisa de pensar muito sobre uma situação. Vai existir também esses embates entre o bem e o mal, entre pensamentos, enfim. Aprendi também que, embora a ciência seja muito complexa, não existe nada mais complexo do que relações humanas. Quando eu comecei Flores para Algenon, eu achei muito que as partes complexas ficariam relacionadas à ciência. Como eu já sabia que ele faria uma cirurgia para aumentar o QI dele, eu acreditei que fosse uma parte mais complexa disso, sabe? Quando ele aumentasse o QI, ele ia discutir constantemente sobre coisas muito inteligentes, cheias de palavras difíceis, e eu ia ficar tipo, meu Deus, não estou entendendo bolhufas disso. Mas a realidade é que a parte mais complexa do livro são as relações humanas do Charlie com as outras pessoas à sua volta. São as relações com namoradas, são as relações com a profissão, são as relações com os amigos. Então, basicamente, essa é a parte mais complexa do livro. Relações humanas, aquela constante discussão entre a moral e a ética, aquela constante discussão entre o que é o amor, como o amor funciona, realmente, as questões da relação interna dele, né? Como que é a relação do Charlie antigo com o Charlie novo, e todos os traumas e todas as situações que ele já viveu, como que isso funciona dentro dele. Eu achei isso bem irônico, mas ao mesmo tempo muito genial, porque a gente sempre acha que as coisas complexas da vida estão em palavras difíceis, e tipo, em jeitos difíceis de você falar, em matemática, em química, física, enfim. Mas na realidade, nós somos os seres mais complexos, né? As nossas relações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Cara, isso foi muito genial no livro, e eu fico, toda vez que eu penso, eu fico tipo... Aprendi também que a vida consiste em superar traumas. É realmente entender aquelas coisas que realmente merecem a nossa preocupação, e aquelas coisas que a gente tem que deixar pra trás, tem que deixar no passado mesmo. Aprender, evoluir e passar por cima disso. A vida consiste em você superar cada dia mais um trauma, cada dia mais um acontecimento ou uma coisa que te machucou. Porque muitas das coisas que a gente carrega com a gente, nem precisavam estar lá. Às vezes, é óbvio que é uma coisa involuntária, mas a gente precisa trabalhar isso na gente pra poder deixar isso no passado. Porque aí sim a gente vai conseguir viver o futuro, a gente vai conseguir mirar na frente, a gente vai conseguir se libertar das amarras do passado pra poder viver o futuro. Ramos Mariana, mentira. Aprendi também que ninguém nunca sabe de tudo. Que inclusive é uma coisa que mostra no livro. A gente vê o Charlie ganhando QI, e ficando muito inteligente, e ele acaba aprendendo diversas línguas, estudando sobre várias coisas, se tornando especialista em várias áreas. Quando ele encontrava especialistas em uma determinada área, e via que aquele especialista, na verdade, não sabia de tudo, 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 tudo que ele sabia. Mas por quê? Porque o Charlie já tinha um nível muito mais avançado de QI. Então quer dizer que as pessoas que a gente conhece, que são especialistas em alguma determinada área, elas são especialistas naquela área, mas não quer dizer que ela saiba tudo, tudo, tudo sobre aquela área. Quer dizer que ela é especialista, mas ninguém vai chegar no ápice de saber tudo a ponto de ser Deus naquela área. Entendeu? É mais ou menos isso. E isso é normal, sabe? Somos seres humanos. Muitas pessoas acham que elas sabem tudo da vida, que sempre tem uma resposta pra tudo, que já estudou sobre tudo, que já pesquisou sobre tudo, e que sabe responder a maioria das perguntas. Mas a realidade é que se você tem em mente que você não sabe tudo, você acaba aprendendo mais, você acaba descobrindo mais, porque você tem mais essa curiosidade, essa humildade de, tipo, perguntar, de aprender, de entender que você não sabe tudo mesmo. Então, bora aprender mais um pouco, entendeu? Aprendi também que inocência é uma parte importante da vida. Não no sentido de malícia, sabe? Mas no sentido de ver o lado bom da vida sempre. O mundo de hoje tá muito condicionado a... o negativismo e essa parte de sempre achar que as pessoas estão te enganando, sempre ter esse pé atrás com o mundo, sempre ser pessimista mesmo. Não é meio que uma inocência, é mais que uma coisa positiva dentro da vida. E realmente ver o lado bom das coisas, ser um pouco positivo, ter esperança. Eu acho que isso é um ponto muito legal que mostra no livro, que o Charlie tinha, inclusive. Quando ele era... Quando ele não tinha feito a cirurgia ainda, ele tinha muito esse lado positivo. Mesmo que a gente saiba que, justamente porque ele não tinha esse QI elevado, ele tinha esse lado positivo, e inocente, a gente percebe que isso, na verdade, era um ponto muito forte dele. Porque nem todas as pessoas que tinham um QI abaixo eram igual a ele. E esse é o motivo pelo qual ele foi, basicamente, escolhido. Porque ele tinha motivação, porque ele sempre queria ser o melhor dele, porque ele sempre via coisa boa nas pessoas, porque ele sempre via o lado bom das coisas. Então, é pra gente refletir. Nós que temos o QI elevado em relação ao Charlie, também precisamos ter isso na gente, entendeu? A gente precisa ter essa parte positiva, um pouco mais inocente, um pouco mais... Apreciar as pequenas coisas boas da vida, sabe? Porque é isso que faz a diferença no nosso dia a dia. Aprendi também que, muitas vezes, a busca pelo conhecimento nos torna cegos para o afeto. E isso é uma coisa que acontece muito claramente no livro, que o Charlie, na verdade, é constantemente visto como um experimento, antes e depois da cirurgia. E a gente percebe que uma coisa que os cientistas falharam é em tratar o Charlie como um ser humano, com afeto, com amor, porque assim, quando o QI dele subisse, ele ia entender e perceber e se tornar uma pessoa amada também, descobrindo não só o seu QI, mas também os sentimentos que estão à sua volta. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. A gente não pode nunca esquecer que nós somos seres humanos e que o amor é importante, que o afeto é importante e não ficar pensando só, talvez, em trabalho, em crescer, em focos da vida, sabe? Em metas da vida. É necessário essa parte de se amar, amar o próximo, enfim, sabe? E é por isso que ficou tão difícil para o Charlie se aprofundar nas relações. Antes de fazer a cirurgia, o Charlie tinha muitos amigos, assim. Mesmo que ele não soubesse que as pessoas zombavam dele, não todas elas, ele tinha amigos, sabe? Ele tinha pessoas que ele achava que se importava com ele. Depois que ele fez a cirurgia, ele perdeu muitos amigos, ele não tinha mais amigos. Mas isso porque ele não soube aprofundar as relações dele. A única coisa que ele sabia era o conhecimento e a inteligência, mas ele não sabia como tratar as pessoas, ele não sabia que o afeto era importante, que o amor era importante, que a amizade era importante. Ele queria ter amigos, mas ele não sabia como manter uma relação, como aprofundar relações. Então eu acho que ficou faltando muito isso nos cientistas ensinar isso para ele também, sabe? Mostrar para ele como eram as relações humanas. Como eram as relações humanas. Bom, gente, essas foram algumas das coisas que eu aprendi com Flores para Algenon. Vocês já podem ver que o livro é bem complexo, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito fácil de ler. O que me ajudou muito a ter esses pensamentos de o que eu aprendi. Não foi difícil de eu saber o que eu aprendi com esse livro, porque foi muito fácil de ler, foi muito gostoso de ler. E as coisas são muito claras, é muito fácil para a gente visualizar tudo que a gente aprendeu lendo esse livro. Queria agradecer de novo a editora Aleph, que me deu esse livro aqui. E comenta aqui embaixo o que você aprendeu com Flores para Algenon, que eu quero muito saber. Com certeza tem muitas outras coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar com o amigo. Um beijo e até a próxima.